E agora é hora da Karina Manarim. Boa tarde, Karina. Boa tarde, boa tarde, João Paulo. Segunda-feira, muitas notícias, né? Tive o privilégio no final de semana de dividir mesa com a Karina e um aniversário, que aliás, queremos fazer referência do nosso amigo João Paulo e Ventinicas. João Paulo e Ventinicas, é, João Paulo. Nessa vida a gente passa por tantas situações e ela nos apresenta tantas pessoas diferenciadas, que é o caso do João Paulo e Ventinicas, né? Então a gente vai mostrar um vídeo aí, vamos colocar isso aí, o João Paulo e Ventinicas na Sociedade Mampituba, o aniversário dele, 76 anos de idade. Ele tem uma história extraordinária no mundo jurídico, na área do trabalho, no mundo jurídico, é atualmente um advogado extremamente reconhecido pelo seu trabalho, fez um discurso magnífico. João Paulo e Ventinicas foi grão-mestre da maçonaria no estado de Santa Catarina, é hoje uma referência internacional no movimento maçom. Aí o João Paulo e Ventinicas, que merecem os nossos aplausos, é sem dúvida nenhuma uma figura ímpar. Isso mesmo, João Paulo, um grande exemplo para tantas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Trabalhando nessa questão da família, ele é um cara... Não dá para a gente descrever tudo o que a gente gostaria de dizer. Sempre aprendendo e sempre querendo aprender mais, né? Inquietude sempre para aprender mais. Isso mesmo. Nossos parabéns, então, novamente ao João Paulo. Toda a família. Muita saúde para ele, para toda a família. Aquilo que a gente assistiu nos deixou muito felizes lá no sábado. Karina, e o mundo da política? Tem prévias do PSDB, hein? Está mexendo aqui, olha. As prévias que vão definir o pré-candidato do PSDB à presidência da República agitam os bastidores políticos em Santa Catarina e respingam também em Criciúma. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, depois de compor uma comitiva que visitou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve também em São Paulo com João Dória. Salvaro ainda não se posicionou oficialmente por nenhum dos candidatos, mas a movimentação dele chama a atenção. Além de Salvaro, que esteve em São Paulo há cerca de 15 dias, na última semana, uma comitiva de cerca de 20 lideranças do PSDB de Santa Catarina também esteve lá com o governador João Dória. O encontro foi articulado pelo secretário de Turismo de São Paulo, o também catarinense Vinícius Lúmerds, e a comitiva foi liderada pelo ex-senador Paulo Bauer e pelo presidente da FECAM, o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira. Enquanto isso, a presidente do PSDB de Santa Catarina, deputada federal Giovânia de Sá, mantém-se como passarinho na muda quando o assunto são as prévias do PSDB. Isso porque ela fez uma manifestação durante a visita de Eduardo Leite à Santa Catarina, que custou o apoio da Igreja para sua pré-candidatura à reeleição. Duas consequências da possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro filiar-se ao PP. A hipótese de fusão, ou federação entre PP e PL, e a grande procura por filiações ao PP em todo o estado de Santa Catarina, incluindo aqui o Sul. O PP, que sofreu debandada nas eleições de 2018, parece que está recuperando o fôlego para as eleições do próximo ano. Exemplo claro está na possibilidade de o deputado federal, Daniel Freitas, retornar ao partido. Ele foi eleito vereador pelo PP em Criciúma, renunciou ao mandato e filiou-se ao PSL na onda de 2018, quando se elegeu deputado federal. Há nos bastidores, no entanto, muitas informações que, se concretizadas, podem surpreender. Por hoje é isso, uma boa segunda-feira a todos e até quarta-feira, aqui, no Balanço Geral, com João Paulo Messer. Obrigado, Karina. Até quarta. Até lá.